Hoje a gente vai fazer um monte de trabalhinhos. Olá, eu sou a Melina, estudo na Escola Municipal Palafossica. E eu sou o Guilherme. Estamos aprendendo a ler e a escrever, usando jogos, brincadeiras e histórias. Vamos, vem com a gente que eu vou te mostrar. Sim? Quatro histórias. Começa com um... Mal. Quem? Com um... Menino. Esse menino tinha uma... Espera aí. Ele tinha uma mãe. Ele morava muito longe. Lá. Lá na mata. Só que eles estavam precisando de... Comida. Ah, eu nem escrevi. Comida. Precisavam de comida. Eu criei o projeto Desdobrando e Reventando a Escrita, porque eu trabalho com a Educação Infantil há muitos anos. Sequencialmente, eu sigo as classes iniciais de alfabetização. E para mim, na minha concepção, nesses anos, mais de 35 anos de magistério, eu vejo que a parte inicial eu não invento nada. Por isso, redescobrindo, reinventando. A gente trabalha muito a partir do nome da criança. A questão da apropriação do nome. A apropriação de si. A questão do trabalho com o nome vem desde o primeiro dia. Antes de eu apresentar o alfabetário, esse conjunto de letras, que as crianças chegam na escola, acham que é coisa de outro mundo, a gente começa o trabalho com o nome, com o próprio nome. Nós temos em sala as fotos deles ligadas ao nome. Então, o desdobramento desses nomes, a gente pode perceber que cada sílaba do nome, cada pedacinho do seu nome, eu juntando o meu nome com o seu, K de Kátia, com Pá de Patrícia, eu formo capa. Então, na primeira semana de aulas, eles estão lendo. Eles ficam encantados com isso. Elícia Cássio Vieira, se inscrever Rio de Janeiro, se inscrever o nome da minha mãe, o nome do meu pai, o nome da minha avó, o nome do meu tio, o nome da minha prima, Lorena. E ele foi lá na casa do? Vento! E bateu na porta e gritou, Como é seu vento norte? Isso não é coisa, coisa que se faça. O que eu vou dizer lá? Em casa para a mamãe. O que é que eu vou, que eu vou, que eu vou dizer lá em casa? Para a mamãe. Agora, a gente vai fazer diferente hoje. Eu não vou terminar o vento norte. Eu vou distribuir o material para confeccionar a história e vocês vão fechar a história do vento norte hoje do jeito diferente. Eu vou botar um grupo para fazer fontos de saco, Outro grupo para fazer o desenho, para a gente montar fontos de vara. E quem for terminando os desenhos, pode ir ajudando os colegas. E depois nós vamos... Quem não tiver terminado. E depois nós vamos montar as duplas ou os trios. Tia, pode ser trio de cinco? Pode? Trio de três, né? Vamos montar os trios para construir a escrita da história. Quarteto? Não, eu quero trio. Combinado? Eu gosto de usar as artes de uma maneira geral. Teatro, a pintura. Eu gosto de trabalhar muito com pintura, com modelagem. Eu acho que a partir da expressão, seja que tipo de expressão for, eu acho que daí você consegue chegar à escrita. O teatro de fantoche, especificamente, como eu disse, a partir das artes, de um modo geral, toda a produção que nós fazemos, a gente parte para a escrita. Seja eu, como escriba, no caso, as crianças produzem o texto, vão falando, vão incentivando para que haja essa produção, eu vou escrevendo o relato deles, ou eu uso algum dos colegas do grupo, que eles elegem ou que eu eleja, para ser o escriba desse grupo. Esse foi o processo do teatro de fantoche. Eles fazem essa produção artística, e a partir dessa produção artística, a gente parte para a escrita. Agora, vamos ouvir o que o escritor preparou para a gente. Era uma vez uma mãe, um pai, um filho. O filho brinca no quintal, na poça de lama, e ele vai na escola estudar, e depois ele vai ler na sala, ele vai embora para casa. O pai dele chama, chamou ele, comer, para comer, no shopping, comer hambúrguer. Muito bem, gente! O jogo de memória, esse especificamente que nós apresentamos, foi um desdobramento do projeto Amazônico, que nós estamos desenvolvendo. As crianças vêm trabalhando nesse projeto já desde o início do segundo semestre, desde junho. Então, esse é um dos jogos que nós desenvolvemos a partir desse projeto. Nós criamos também Bingo, nós criamos o Dominó, e esse que vocês assistiram foi o jogo da memória. A partir dessa listagem de nomes, dessa seleção do que eles veem na floresta, do que eles descobriram que tem na floresta amazônica, eles criaram esse jogo. Aí a gente tem que desenhar o desenho, e depois escrever a palavra, e você tem que virar. E quando você achar uma palavra, aí você tem que achar o desenho do nome da palavra. Aí você ganha um ponto. A ludicidade é um fator, na minha opinião, primordial para esse início de alfabetização. Eu criei muitas expectativas. Quem chega de fora e fala assim, poxa, mas eles estão bem, eu falei assim, poxa, mas poderia estar tão melhor. Porque é um grupo um pouquinho agitado, talvez assim, porque as atividades, de uma maneira geral, são atividades que requerem movimentação o tempo todo. Os grupos estão o tempo todo se movimentando. Então é isso que a gente quer. E essa questão do letramento, da alfabetização, eu acho que tem surtido efeito. Eu estudo muito matemática, a ler, a escrever, e várias coisas, é muito legal. Porque eu faço um monte de trabalhinhos, é muito legal. Aí eu faço conta, aí eu faço Rio de Janeiro, Fala Fonseca, aí também, essa escola que minha mãe colocou, é muito legal. Era meu sonho vir para cá, e também eu já fiz muitos trabalhos. Eu fiz agora um monte de animais, e também eu fiz vários, vários trabalhos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.